Boa noite, nobres colegas, a todos que nos acompanham em suas casas e aqui também na nossa Casa de Leis. Quero falar sobre alguns assuntos hoje. Por exemplo, a gente fica muito feliz por estar sendo, de vez, inaugurado o Paralímpico. A gente fica muito feliz em saber que o nosso deputado, Fernando Jacobo, do PL, mandou recurso para que essa obra pudesse hoje ser uma realidade, mesmo que demorasse esse tempo. A gente sabe que pegamos uma pandemia e que algumas obras ficaram para a conclusão. E também, lembrando que também o PL, trouxe 6,5 milhões para a compra dos tablets, que hoje a gente tem em mais 24 escolas do nosso município. Também quero falar que eu gostaria, em vez de ficar inaugurando tudo o que é obra, que a gente sabe que vão falar de obras novas, vão falar que vai sair aquilo e aquele outro, quero lembrar que hoje poderiam fazer uma visita no Deteconte. O Semeio, o Deteconte, nosso Semeio aqui, tão tradicional e central na nossa cidade, porque lá tem um monte de goteira. E faz tempo que é avisado. Goteiras que não deixam as crianças ir para o refeitório, não deixam as crianças para a sala de aula. E mais, temos outros lugares também precisando de manutenção e sem a devida atenção. Então, fica aí a nossa cobrança para que, mesmo que seja agora o momento eleitoral, que a gente sabe que muitas coisas, mas a manutenção do dia a dia, em vez de ficar fazendo propaganda do que não vai chegar, tem que ser feita. Seria isso essa noite. Obrigada.